Existe alguma posição que ajude a mulher a chegar no orgasmo se ela não fica satisfeita apenas com penetração? Ela ama um DJ e só consegue chegar lá desse jeito. Queria que ela chegasse lá com penetração, mas isso aí é meu ego falando. Sim. A gente tem a borboleta paraguaia. Não, cala a boca. Cala a boca. Eu vou calar a boca. Cala a boca, Nena. Borboleta. Você tá me fazendo as perguntas, eu tô respondendo, né? Mano, o que que é uma borboleta paraguaia, brother? Nunca fizeram em você, Ed? Não sei no que que é, brother. Já fizeram uma rosqueta dupla em você? Porra. É porque tá muito popular hoje em dia a borboleta paraguaia. Onde que tá? Todo mundo sabe o que é. Borboleta. O cara vai ficar deitado e a mulher vai sentar de costas. Ah. E aí, só que ela não vai sentar com o joelho, ela vai sentar com a perna, né? Tá. E vai segurar no calcanhar dele. E aí ela pode fazer movimentos pra cima e pra baixo, rodando, ou inverso. Mas tinha dançando no TikTok a borboleta paraguaia. Hum, tá vendo? Ah, tem uma trend de borboleta paraguaia? Tem, tem tudo de borboleta paraguaia. A famosa dança da borboleta paraguaia. Mas tem que ficar abrindo e fechando a perna assim? Sim. Ah. Na hora que tiver rebolando. Ah. E a mulher consegue chegar mais rápido? Sou eu. É, porque eu já falei sobre. Não, é você só dançando aleatoriamente. Tem muita menina dançando borboleta paraguaia aqui. É, o que você tava falando? Eu fiquei muito comprenentrado com a borboleta paraguaia. O que que é isso aqui? Eu tô vendo. Então, aí a mulher, ela chega mais rápido, porque o clitóris, ele tá a todo momento ali, roçando no negócio e tá também tocando no ponto G. Faz sentido. Tem uma outra também. Ao mesmo tempo. Que acho que funciona legal, mas aí precisa de uma demanda do cara também. Qual? Que é uma montada normal, só que ao invés da garota tá com os dois bracinhos apoiados aqui na altura do ombro, dando aquela pum, pum, sentada. Ela dando a rebolada pra cima, certo? Às vezes até com a mão no joelho do cara, porque dá pro cara, ela fazer um movimento de penetração e o homem consegue ajudar ela estimulando o clitóris, porque tá bem aqui, liberado. Também é boa. Essa é ótima. Você reclamou do ladinho? Mas de ladinho também tem suas vantagens. Tem. Porque você consegue... Eu não reclamei, eu falei que é meio chatinha. Depende de quem faz e como faz. Não, das posições não é a mais interessante. É isso que eu tô falando, porque a gente tem uma gama de posições, então acho que é a mais chatinha ela, mas é uma posição muito boa. Mas dá pra você fazer o DJ? Sim. Ou a garota fazer o DJ? O que mais? Tem outra posição? Alinhamento coital. Ah, vai tomando coital. É porque tem os nomes técnicos, eu tenho os nomes técnicos. Inclusive essa posição... Alinhamento coital. Desculpa, eu sou um ignorante de posição. Não tem problema. A gente tá aqui pra ensinar. Essa posição ela ficou muito conhecida no Sex Life. Hã? É um homem e papai? Não, é uma tesoura. Então eu tô vendo errado. Deixa eu ver, o que você tá vendo aí? Tá isso aqui, alinhamento coital. Não, não é isso não. Não? Tá errado. Deixa eu ver que site é esse. É internet, tem vários aqui. Ah, na internet eu prefiro você ver. Aqui ó, técnica do alinhamento coital. Aqui ó. Ó, tem vários. Todos são alinhamentos coital. Não, não é esse não. Eu tô com especialista e ela não me sabe explicar. Não, né? Mas não é assim não. É porque talvez pode ser a finalização que eles colocaram a foto. Mas é tipo jiu-jitsu? Você começa de um lado finalizando o outro? Exato. Eu ia explicar, você não deixou. Você começa da tesoura e aí... Por isso que eu tô falando com você, eles botaram o final. Porque aí realmente tem a inclinação do corpo pra frente. Que é o que dá o orgasmo mais rápido. Que até a inclinação do corpo influencia pra pessoa gozar. É. É muito doido. Cara, isso é muito complicado. Na minha tela transa era muito mais fácil. Não é complicado, é fácil. Mas é fácil. São só técnicas pra pessoa conseguir chegar rápido. Qual que é a posição mais esquisita que você já viu assim? Que você falou, putz, não dá. Coqueirinho. Por que tudo que você fala tem que dar um Google, brother? Coqueirinho. Coqueirinho. É porque eu estudo sobre. E aí a gente tem uma gama de coisas que não são tão populares. Que? Deixa eu ver. Coqueirinho? Qual que é o coqueirinho? É essa aqui. Não, não é tão esquisita. Não, não. Só que é sem a mesa. Ah. É, tipo, essa aqui sem a mesa. Aí você que vai segurar a mulher e ela vai ficar de cabeça pra baixo. Que? Isso. Não, mas aí não dá. Dá. Não, mas tem que ter um tríceps aqui. Uhum. A academia tem que estar em dias. Não, tem que fazer aqui um quadríceps, segurar a garota aqui. Isso aí, metendo. Uma garota tem que ter um controle do core. Absurda. Não pode faltar na... A cara dele olhando a posição. Não, porque assim, a minha parte... Não garanto. Ah, tem algumas posições. Da garota, garanto menos. Tem algumas posições que eu vejo, que eu olho assim, cara, nem faz sentido desistir, porque com certeza a pessoa não vai ter prazer nisso. Não, olha isso. Tipo essa coqueirinho. Essa daí é... Esqueci o nome que dá a ela, popular. Não, cala a boca. Mas essa também... Cala a boca, não para de mentir pra mim. Porque o cara aqui tá literalmente, ele tá fazendo... Eu acho que essa é do passarinho. É, ele tá fazendo um quadradinho, porque ele tá deitado com a bunda dele pra cima e a garota tá sentando em cima dele. Tipo uma cadeira. É. Mano, não... Isso não pode dar um grau. Pois é. Aí, tipo, eu olho e penso. Será que a pessoa tá realmente sentindo prazer nisso? É o carrinho de mão aqui, ó. O carrinho de mão é pica. Não, esse carrinho de mão é bom. Cala a boca. O sangue vem aqui assim, ó, na cabeça. É bom, Ed. Essa daí é possível. O carrinho de mão. O carrinho de mão. Tu acordou um domingo... Ah, vamos fazer o carrinho de mão. Amor, acordei meio ousada. Como é que tá teu agachamento aí? Vai ser saber que muitas pessoas que já tem anos de relacionamento fazem essas coisas. E quebra-cuna, né? E gostam muito. Porque é uma parada que, querendo ou não, se tá inovando. O que foi? Porra, não. Mas me inova, sei lá. É, mas cada um tem seu jeito, né? Não, não julgo. Mas chega muita gente no meu Instagram. Falam, ah, eu quero fazer tal posição. Porque a gente já tá tanto tempo junto. E às vezes acaba enjoando e tal. E aí lança essas aí. Tem posição que eu conheci através de seguidor? É mesmo? Que eu nunca tinha nem visto. Que eu nunca nem tinha visto. E aí a pessoa foi e mandou pra mim. Ah, não, você já viu isso aqui e tal? Eu, caramba. Isso é possível mesmo? É, porque a galera que já tem muito tempo de relacionamento, que eu tava falando pra você. Eles buscam essas coisas, sabe? Tipo, lugares novos, posições novas. Então, esse povo gosta muito de fazer essas artes. Isso não vai parar no hospital. Nada que você vai precisar. Nada que arrisque a saúde. Reimplantar três dentes da boca, porque caiu de dente. Meu amor. E se aprenderem, se fizerem e se machucarem, aprenderam no flow. E se olhou aqui e aprendeu com ele. Não, monarque. Monarque. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com outro vídeo que com certeza você vai gostar também. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu!